Os cuidados com a pele e o tratamento facial vem crescendo muito no mercado. E aqui na A2 Odontologia e Estética, você tem uma grande vantagem. Doutora Cristina Arvati cuida do seu sorriso e da sua estética facial. Vem comigo! E hoje a doutora Cristina vai falar para nós sobre MD-Codes. É um procedimento muito importante na harmonização orofacial. É um procedimento que visa não chegar à cirurgia plástica convencional. Tem alguns pontos na face que você injeta ácido hialurônico, reposicionando os tecidos na posição inicial, quando você era mais jovem. O ácido hialurônico puxa a água do próprio corpo, deixando a pele mais bonita, mais viçosa. Coloca alguns pontos, escolhe alguns pontos pré-determinados. E coloca a quantidade de ácido hialurônico que você vai precisar para repor aquele tecido no local certo. Então, você faz no malar, na maçã do rosto, que é onde bate a luz, você vê onde está a beleza da mulher, do homem. Você pode fazer na mandíbula, marcando a mandíbula no queixo, no suco naso geniano, no suco naso jugal, no lábio, engrossando os lábios. Então, é um lifting facial total? É um lifting facial total, sem intervenção cirúrgica, sem cortes, feito no consultório, sob anestesia local, que é muito importante, sem dor. E a pessoa, no outro dia, volta a trabalhar normalmente. É muito importante. Os únicos cuidados é assim, não tomar sol, não fazer exercícios físicos nesses dias. E para deixar a sua pele mais bonita e o seu sorriso mais saudável, há dois odontologia. Tchau, 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 tchau.